Quero os meus presentes! Quero os meus presentes agora! Estão vendo, querido? Quero meus presentes! Não poderemos segurá-lo por muito tempo. Apenas mais alguns minutos. Essas coisas não se montam sozinhas. Ou montam? Por mais um dólar, a loja teria montado. Um dólar? Esqueça! Eu sou uma diversa adiante. Me dá presente! Tem alguma ideia? Ah, bom, bom. Eu tenho um negócio que eu fiz na minha aula de artes, mas eu não sei se ele vai gostar daqui. Preciso! Vai pegar! Ah, ah, tá, tá bom. Eu vou pegar. Vai baixar. É, meu, meu amor. Vamos jogar um jogo. É, tem, tem algum jogo que queira jogar? Hã? Hã? É! Ah! Vamos brincar de jogar sinuca. Ah, que ótimo. E cadê a mesa? Esse aqui é o sinuca. Ah! Pega ele! Ah, isso vai ser muito divertido. Ah! Ah! Ai, 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 minha cauda! Que menino sério! Ai, minha cauda!